Oi amigos, tudo legal com vocês? Olha, eu, o papai e a mamãe estamos aqui hoje porque já é manhã de Natal e a gente vai lá acordar o pequeno Aranha, mamãe. Vamos ver? Vamos ver se ele tá dormindo e vamos ver se o papai noel deixou presente pra ele? Vamos. Será que o papai noel deixou? Eu acho que sim. É, vamos lá então amigos, vocês vêm com a gente? Vamos lá, mamãe? A gente vai falar bem baixinho porque o pequeno Aranha vai não acordar, ele tá dormindo ainda, né? Ó, o quarto dele é aqui. Vamos lá, mamãe. Vamos lá, ele tá dormindo ainda, gente. Acorda ele, mamãe. Oi, bom dia. Mãe? Oi, meu amor. Bom dia. Vamos acordar, filho? Olha, papai tá filmando aqui já, ó. O papai já chegou com a câmera na mão, sabe o que acontece? Já é manhã de Natal, filho. Será que o papai noel deixou presente pra você? Hein? É? Vamos lá, vamos ver. Tá com sono ainda, tá esfregando esse olho. Vamos lá ver se o papai noel deixou presente? Vamos, tá animado? Você acha que o papai noel deixou? Hein, amigos? O que vocês acham? Você acha que o papai noel deixou presente pro Benício? Você foi um bom menino durante o ano? Sim. Foi? Foi? É, porque pra ganhar presente do papai noel... Tem que ser... Tem que ser bem obediente. Tem que obedecer o papai e a mamãe, sabia? É assim que funciona. Papai noel só dá presente pra aquele que obedece o papai e a mamãe. É. Né? Vamos lá ver então. Vamos lá, amigos. Vamos lá ver se o papai noel deixou presente pro Benício. Mamãe vai levar ele no colo, mamãe? Vai levar ele no colo, filho? Não. Não? Vamos lá então. Acho que sim. Você acha que sim? Ai, ai, ai. Olha a nossa árvore de Natal lá. Olha lá, filho. Oi. Tem três presentes aí. São três? Sabe, filho, o que o papai tava pensando aqui agora? Não. Como será que o papai... Será que... Como será que o papai noel veio aqui? Pela chaminé. Você acha que ele veio pela chaminé, amigos? Será? Você acha que ele veio pela chaminé, filho? Sim. Como será que ele veio? Vamos pensar aqui. Como será que o papai noel veio? É... Será que ele veio pela chaminé? É... Aqui, a casa do Pequenoranha. E eu vou deixar os presentes pra ele. Ah, tá lá a árvore de Natal. Eu acho que vou deixar mais um. Eu acho que ele foi um bom menino, ele obedece bem os pais, vou deixar um último presente Que bonita essa árvore, eu vou embora então. Feliz Natal! Todo mundo dormindo que é de noite. Deixa eu ir embora. Eu vou subir pela chaminé de novo, eu vou lá em cima, eu treinoto lá em cima. Ho ho ho, Feliz Natal! Uh, que legal! Então abra! O que que é? Uma massinha. Mostra para os amigos aqui, deixa eu ver. É uma massinha. Ah, é aquelas massinhas tipo areia, né filho? Isso aqui é a areia branca. Areia branca? Agora eu vou abrir esse daqui. Esse grandão? Ó, aqui tá escrito Benício. Deixa eu mostrar para os amigos, deixa eu ver o que tá escrito aí. Do Papai Noel para... Benício! Benício! Esse Papai Noel tá aqui ainda. Será que ele tá aqui ainda? Eu acho que não, porque já é de manhã, ele sempre vem de noite. O que que tem aí? Massinha! Massinha? Deixa eu ver, vou mostrar para os amigos. Essa é igual a essa, só que essa é azul e essa é branca. Ah, é aquela massareia. Esse é legal de brincar, hein? A gente vai ter que gravar um vídeo para os amigos para mostrar a gente brincando com esse aqui depois, amigos. Esse aqui é legal, hein? Papai vai fazer um vídeo depois para eles verem. A mamãe abre aqui para você então. Abre lá, mamãe. Mamãe tá aqui. Próximo vídeo que a mamãe tá aqui porque você faz muitos exercícios que a mamãe não faz mais vídeos. É, a mamãe vai participar mais, né mamãe? Sim. Ó lá. Abre lá. O que é? O que é? É uma barra de ouro? É isso daqui, daí eu vou empatar ali. O papai já viu isso aí no YouTube, filho? Os meninos brincando com esse aí. Vai ser legal a gente brincar com isso aí também, hein? Tem um tipo de pedra aqui. Olha aqui. Deixa eu mostrar para os amigos. Olha aqui, ó. Escava Premium. É uma barra de ouro e dentro vem alguma coisa. O que que vem dentro? Vem uma pedra preciosa, filho? Aham. Dentro de um negócio. Ah, ele vem uma pedra preciosa aqui dentro. Se você quiser colocar na água. Eu gostei dessa parte aqui do ouro. Você gostou desse aí do ouro? Vai ser muito legal. E você, gostou dos presentes que o Papai Noel te trouxe? Então isso significa que você foi um bom menino, hein? Né? Tem que obedecer o papai e a mamãe e estudar direitinho para ganhar muitos presentes. Não é verdade, mamãe? Já que é Natal, Feliz Natal para você, filho. Feliz Natal. Feliz Natal, mamãe. Feliz Natal, mamãe. Ai, que gostoso, filho. Vamos desejar um Feliz Natal para os amigos lá em casa. Feliz Natal, amigos. Feliz Natal, amigos. Feliz Natal, amigos. Feliz Natal. Feliz Natal, amigos. Feliz Natal, amigos. Feliz Natal, amigos. Deus abençoe a vocês e toda a família de vocês. Que vocês ganhem muitos presentes em Natal. E as vovós também. As vovós também. Verdade. Os vovôs. É. Manda um beijo para... Oi? As chias. Os primos. Quem mais? Os amigos Todo mundo Jesus é claro que está lá em cima É Jesus também É Natal é o nascimento de Jesus Jesus também faz parte do Natal Com certeza Verdade, a parte principal do Natal é Jesus Manda um beijo para os amigos E fala até a próxima Até a próxima Beijo amigos, até a próxima Até a próxima pessoal, tchau tchau Tchau